Tá, 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 tá Th é mandador, DJ que elas gate impeachment moleque united E aí, filha da puta, vai ouvir daí, vai curtir daí Saiu DJ Ramemes de volta redonda O mais trago do ritmo louco E aí, filha da puta, vai curtir daí Saiu DJ Ramemes de volta redonda Saiu DJ Ramemes de volta redonda Saiu DJ Ramemes de volta redonda É de 4 que tu toma, leva a língua do gato É de 4 que tu toma, leva a língua do gato É de 4 que tu toma, leva a língua do gato É de 4 que tu toma, leva a língua do gato É de 4 que tu toma, leva a língua do gato Música E lembra da luta nova, o esquia te deixa forrar O esquia te deixa forrar E lembra da luta nova, o esquia te deixa forrar O esquia te deixa forrar O esquia te deixa forrar Você está no baile da samba Mais uma do Remenis Eu já tô ficando maluco A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança É assim, ó Esse aí é o DJ Rabé a vez de volta redonda O mais brabo do ritmo louco A gente cria, todo mundo copia A gente cria, todo mundo copia A gente cria, todo mundo copia Do mundo cria, todo mundo copia Música 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Minha moça de Jastar, pois canto que é just a funda Hoje em dia, hoje em dia, sempre No se jantar, esquerda, a conta da clave O tanto que é louco, o que hoje eu vou valer Incaraputando 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 Ser acampalada E se trinta, se trinta Mais uma do Remix O Kuna O Kuna O Kuna O Kuna O Kuna Oh, 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 oh Não se assusta, não se assusta, só mexe um pouco Não se assusta, não se assusta, não se assusta Não se assusta, não se assusta Não se assusta, não se assusta, não se assusta Não se assusta, não se assusta, não se assusta Igreja nossa lembrada do e-mail E aí, filha da curta, vai ouvindo aí, vai curtindo aí Essa aí, DJ Rabembe, de volta redonda O mais bravo do ritmo louco E aí, filha da curta, vai ouvindo aí, vai curtindo aí E aí, filha da curta, vai ouvindo aí, vai curtindo aí Apaga, não, apaga, não, apaga, não, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? É que é o canal do... Não preto, não sou Se o turco de que a putaria começou Bota, não, apaga, 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 Mais uma do Remenis 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 A CIDADE NO BRASIL